Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a banda do Zé Pretinho, Calados Jamais. Pessoal, bom dia. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui para estar questionando o nosso prefeito e a nossa secretária de saúde sobre o valor de quase 4 milhões que Caçapava recebeu e a gente gostaria de saber na onde está sendo aplicado esse dinheiro, prefeito. Porque eu tenho acompanhado outros prefeitos de São José dos Campos, Taubaté, melhorando o seu sistema de saúde. O prefeito de São José, ele construiu um hospital em 35 dias numa obra que 80% da obra foi doação de empresários. Com toda a certeza, o prefeito de São José tem credibilidade e a confiança dos empresários para investir na cidade, diferente do nosso prefeito de Caçapava que não tem a capacidade nem de copiar. Prefeito, copiar não é feio. Feio é não fazer. Isso. Ô, prefeito, é para o senhor ganhar dinheiro do empresário, não o senhor dá para o empresário, né? Certo? E a gente quer saber, prefeito, aonde está sendo investido esse dinheiro. porque na audiência pública que a gente participa, que a banda do Zé Pretinho participa, certo? A secretária disse que esse dinheiro ia ser investido, mas não sei na onde. Estava na conta. Estava na conta, certo, prefeito? Bloqueado. Você entendeu, prefeito? É só disparar. Isso. Então isso aí é um recado da banda do Zé Pretinho que perguntar não ofende, não é mesmo? É. A não ser que a pessoa fique ofendida, né? Isso é verdade, viu? Não é mentira, não. É. Você entendeu? Isso é que a pessoa, mas peraí, onde estão sabendo tanta coisa, né? Tá certo? Um bom final de semana a todos e um abraço da banda do Zé Pretinho, Calado Jamais. Depois da pandemia, a gente volta. Mas se a pandemia continuar, a gente fica também. Tá certo? Porque nós nunca vamos desistir. Vamos lutar por caça-pava. Sério? E tá na hora de não arrancar essas pessoas que dizem eu amo a cidade, mas quer o poder porque não amo o semelhante do lado. Tá certo? Um abraço a todos.